O famigerado dia chegou, fui taxada na Shein. Oi gente linda, hoje é um vídeo abrindo compras, tá, da Shein. E eu vou começar esse vídeo falando que eu fui muito inocente mesmo, assim, eu fui muito iniciante, erro de iniciante, Juliana. Não dividi minhas compras em dois, em três, enfim, acabei comprando dois casacos numa mesma compra. E aí, quando a compra dá mais de 50 dólares, a chance de ser taxada é altíssima. E eu fui taxada, gente. Fui taxada, mas como vocês podem ver, paguei, porque o que eu queria aqui, não encontrei em nenhuma loja plus size brasileira. Então, paguei a taxa e recebi os meus produtos, sim. E é eles que vamos abrir hoje. Então, vamos lá abrir minhas compras da Shein, contar como é que foi ser taxada, como foi o processo todo. E o processo que eu ainda estou para reembolsar metade da minha taxa. Mas eu conto tudo no vídeo. Então, vamos lá. Nem sei, gente. Não sei se eu abro primeiro, conto depois. Conto primeiro, abro depois. Vou contar primeiro rapidinho. Então, foi assim, ó. Tava procurando muito, muito, sobretudo marrom. E procurei em todas as lojas, gente. Vocês sabem que eu amo a Bonfri. Inclusive, tem um vídeo de casacos da Bonfri. Tenho muitos casacos da Bonfri. Malhas, da Cisla. Eu tenho, assim, um casaco que é um sobretudo que foi muito caro, inclusive, da Almaria. Mas, assim, eu não consegui achar um sobretudo marrom do jeito que eu queria em nenhuma loja brasileira. Tinha um, o que chegou mais perto. E se eu não tivesse achado na Shein, eu teria comprado esse. Foi um da Postals. Que era um pouco mais curto. Tinha um corte que eu não estava com tanta certeza. Mas, a minha questão, pra não ter comprado esse aqui no Brasil, foi o tecido mesmo. Ele era um poliéster por fora. E eu queria aquele aspecto de lã batida. Que também é poliéster, tá, gente? Mas, tem aquele aspecto de lãzinha, assim, quando você passa a mão. Vi esse da Shein e achei que era exatamente o que eu estava procurando. E só achei lá. E rodei todas as lojas atrás, tá, gente? Então, assim, procurei bastante antes. E só achei lá. Cada casaco meu, tô com a conta aberta aqui, gente. Vocês vão me perdoar que hoje eu vou olhar outra tela enquanto faço o vídeo. Vamos lá, então, gente. Ó, eu comprei o casaco, o sobretudo marrom. Comprei um outro sobretudo meio cor de areia beige. Os dois, teoricamente, com esse acabamento de lãzinha batida. Comprei uma regata de golinha beige, porque, enfim, achei linda. E comprei um conjunto marrom, além de uma boina e um cinto, que eu achei muito legal. A boina e o cinto nem fizeram tanta diferença, assim. Mas o casaco marrom custou R$190,90. E o casaco areia beige, R$188,95. Os dois juntos, acho que talvez se eu tivesse comprado os dois em compras separadas, eu não teria sido taxada. Mas no total, assim, no valor total da minha compra, foi a maior compra que eu fiz na Shein até hoje, deu R$657,00. O que dá mais de R$100. Então, eu deveria ter dividido essa compra. E aí, quando chegou aqui no Brasil, parou na alfândega e fui taxada em 60% da minha compra. Então, eu tive que pagar R$310,00 a mais. Cara de sofrimento. É rir pra não chorar. Enfim, por que eu paguei? Por quê? Sobretudo é muito caro aqui. E quando a gente fala de moda plus size, fica mais caro ainda. Então, mesmo que eu tenha pagado 60% a mais, eu não acharia um sobretudo aqui por menos de R$300,00. Um sobretudo grande, de lã batida e tal. Vamos ver a qualidade deles pra ver se valeu, assim. Mas, como eu falei, eu não achei nenhum outro sobretudo que chegasse perto disso por menos de R$300,00. Então, apesar de eu ter pagado a taxa, e foi o motivo pelo qual eu paguei, ainda assim, eu acho que valeu a pena. Vamos ver o que chegou aqui pra ver se valeu mesmo, tá? Como vocês podem ver, minha compra veio em dois sacos diferentes. Eles mandaram em dois sacos diferentes. Eu não fiz duas compras. Foi aí que eu errei, no caso. Mas, esse aqui eu acho que é o conjunto, porque ele me avisou que tinha chegado, o conjunto marrom. E esse aqui, o sobretudo. Assim, tá me parecendo um pouco fino demais pra ter dois sobretudos, tá? Já vou avisando. Mas, é isso, gente. Gente, paguei a taxa pra receber o pacote. Então, paguei a taxa dos Correios, R$310,00. Foi lá, vou botar os prints na tela pra vocês verem. Nervouser. Foi super fácil, na verdade, tá, gente? Mas eu conto depois que eu abri tudo. Enfim, falar sobre a taxação. E muita servidora me falou que a Shein reembolsa metade do valor que você paga na taxa. E aí, eu conto pra vocês, no final, como é que tá esse processo, porque eu ainda não tive reembolso, tá? Vamos abrir, porque eu tô mais curiosa que vocês, com certeza. E, no final, eu falo a questão de datas, de velocidade de entrega e tal. Vixe! É que, na verdade, não é que veio pequeno, gente, que eles estavam bem dobrados. Esse aqui é um dos casacos. Ai, esse nem veio no saquinho chat. Eu adoro saquinhos da Shein. Ó, não sei se já dá pra ver daí, mas era esse acabamento de tecido que eu queria, tá vendo? Esse toque de tecido que eu queria. Que é tipo uma lãzinha batida, assim. Parece lã, mas claro que é tudo poliéster, né? É tudo tecido sintético. Mas parece lã. E deve esquentar muito, porque tecido sintético esquenta pra caramba, né? Acorda! O cinto! Ai, tomara que não tenha vindo quebrado, né? E a brusinha. Ai, gente, olha eu que louca. Xingando, sem saber. Veio o saco sim, tá? E nesse outro pacote, o conjunto marrom. Justíssimo! O que é isso, Brasil? Nunca recebi isso na vida? Processo de retorno, muito legal. Veio no papelzinho, escrito em português. Comprei essa boina, gente, porque eu tenho uma igual, preta, que eu amo. Eu acho ela lindíssima. Comprei em alguma viagem e, tipo assim, Nunca mais lembrei o nome da loja que eu comprei. Vão os pelo. Muito bom. A boina, aqui ó, tem um cucurucu aqui, gente, que eu tô com o cabelo preso. Mas vamos lá. Aqui o cinto. Falar os preços, tá, gente? A boina, eu paguei R$33,95. O cinto, eu paguei R$31,95. Então, assim, acho que talvez o cinto, até mais do que a boina, foi um preço bem bom pra um cinto plus size, tá? Ele tem, tipo, um puxadorzinho, tá vendo? Que você consegue deixar a correntinha na frente. E ele tem uma serpente aqui. Muito legal, gente. Ó, fabricantes de cintos brasileiros podem se inspirar aqui também, que eu achei belíssimo. Depois a gente vê se cabe. Blusinha é uma regata, tá, gente? Comum. A blusinha, eu paguei R$44,99. Eu acho que eu não paguei isso aqui não, né? Mas enfim, R$44,99. É um preço até que um pouco alto pra uma regatinha assim. Mas, né? No mundo plus size a gente não encontra também coisas muito baratas. Ai, a blusa tamanho 1XL, porque eu queria que ela ficasse bem justinha. E vai ficar bem justinha mesmo. Vai ficar muito das justinhas mesmo. Já o conjunto é 3XL. Mas, isso que eu falo, né? Tem que sempre, sempre olhar a tabela de medidas de cada peça na Shein, tá, gente? Porque a blusa 3XL e a blusa 1XL não tem quase nada de diferença, tá vendo? É muito pouca diferença. Olha isso. Quase nada de diferença. Mas tudo bem. Elas esticam, então talvez a 3X estique mais, não sei. Tem que olhar peça por peça, tá? Então, por isso que eu falo assim, ah, eu em média pego sempre 3XL, mas tem coisa que eu pego 1, tem coisa que eu pego 2. Então tá. Estamos aqui com a regatinha 3XL e a calça 3XL. Nossa, a calça é grande, hein? Putz. Já tô vendo aqui um probleminha da calça que eu vou ter. O elástico é muito grande. Vai ficar muito grande na minha canela, eu acho. Mas tudo bem. Olha que acabamento bonito dessa calça aqui, gente. Essa calça é de uma malha canelada. A blusa, igualzinha a blusa. E olha que bonito que é esse cadarço aqui. Achei bonito. Vamos ver se vai ficar transparente. Parece um pouco transparente, mas vamos ver, né? E aí temos o quê? Os casacos. Ai, eu tô tão ansiosa, gente. Isso aqui tem que caber porque no final das contas acabou saindo muito caro. Tipo, era R$190,00. Já achei, assim, né? Salgado, mas pagável. E aí depois com a taxa ficou... Deixa eu ver. Não sei quanto que é 60% de R$190. E o marrom também com esse acabamento de lãzinha batida. Ai, tô muito ansiosa, gente. E esse aqui parece bem comprido do jeito que eu queria. Ai, vamos provar tudo pra ver, né? Vou começar então com o casaco. Que era o que eu tava mais ansiosa. Lembrando que o meu é o tamanho 3XL. Ele ficou super comprido. Eu fiquei muito impressionada. Eu tô apaixonada. Ele fecha no meu quadril. Meu quadril tem 140, 141 centímetros de largura. De circunferência, na verdade, né? Então, a circunferência do meu quadril tem 141 centímetros. E o casaco fecha. Fecha todos os botões. Eu não vou usar fechado. Até porque achei que fiquei parecendo um linguição com ele fechado. Mas é importante saber que fecha, né? Vai que um dia eu vou pra um lugar muito frio, né? Ficou ótimo. E ele aberto fica mais maravilhoso ainda, né? Compridão, cheio de tecido, bem fluido. Ai, eu achei coisa mais linda, gente. Sério, eu tô muito, muito apaixonada. Vocês viram que eu já provei aí com a calça, né? Então, já quis sair usando. E uma questão do casaco é que ele não tem forro. Então, assim, ele é um casaco que ele tem... Ele é 100% poliéster. Mas não tem forro. Então, ele não é aquela coisa super, ultra, mega quente. Tem que usar com uma blusinha por baixo. Duas coisas. A manga ficou um pouco longa. Então, eu uso ela dobrada. Não vejo problema nenhum em usar a manga dobrada. Inclusive, gosto. Acho que dá também um toquinho. Principalmente quando eu uso com manga comprida por baixo. Como é esse body meu que eu tô usando. E outra questão é que ele é tão comprido, tão comprido. Que eu que tenho 1,57 de altura. Provavelmente, vou ter que sempre usar com alguma bota. Com um soladinho um pouco mais alto. Mas por mim, tudo bem, né? Lembrando, 1,57 de altura. Pra quem é mais alta, vai ficar um pouco mais curto. E aí, vamos pro segundo casaco. Eu achei lindíssimo. Só que esse, as mangas, são gigantescas. Não sei o que aconteceu com essa manga, gente. Juro. Ela é muito comprida. E essa não dá pra dobrar. Porque ela ainda tem... A circunferência da manga é maior ainda. É ótimo pra quem tem braços gordos. Mas ele é um casaco que tem forro, tá? Então, às vezes, as pessoas não gostam tanto de casaco que tem forro. Porque, às vezes, o forro prende um pouco os movimentos. No entanto, a manga dele é muito larga. Cabe braços gordos. Cabe tudo. Eu achei ele lindo. Esse é um pouquinho mais curto. E ele não tem botão pra fechar. Ele é um casaco que ele não é de fechar. O que eu gosto. Porque, né? Nunca uso fechado. Então, pra mim, tá tudo bem. Achei belíssimo também. Vou ter que usar o truque do elástico pra segurar essas mangas. Porque elas não ficam paradas no lugar. E aí, provei o conjunto. Passando frio mesmo. Mas, tudo bem. A gente supera. A blusa 3XL ficou grande. Principalmente nessa região do peito, embaixo do braço. E a calça, como eu falei, eu acho que, de fato, ficou bem largo. Aquele elástico de punho na barra. Mas, assim, pra colocar em cima da bota, tava tudo bem. A calça também é bem larga. O conjunto todo é 3XL. Acho que dei uma exagerada. Podia ter sido um tamanho menor. Mas, como eu fiquei com medo da calça ficar apertada, acabei pegando 3XL mesmo. Ficou uma calça super confortável, no final das contas. E o bom é que ela tem elástico e ajuste na cintura, né? Então, acho que, no final das contas, ficou aquele conjunto confortável. A regata, provavelmente, eu vou usar como um colete por cima de alguma outra blusa, porque ela ficou realmente muito grande no peito. Então, assim, não sei. Já a regata 1XL ficou bem melhor, como vocês podem ver. Muito mais certa no corpo. Ela é curtinha, né? Então, essa daí ficou mais certinha no meu corpo. O que me leva a crer que, talvez, na parte de cima, pra blusas que têm bastante elasticidade como essa, eu vista 1XL. Eu tenho, mais ou menos, 117 centímetros de circunferência de busto e costas, né? Então, essa circunferência tem, mais ou menos, 117 centímetros. E essa blusinha 1XL deu certo. E aí, ó, cinto! Ó, cinto, minha gente! Que eu estava ansiosa por esse cinto. Vocês não estão entendendo. Eu achei ele belíssimo. E ficou lindo também. Eu usei por cima do casaco, que não tem botão, como vocês podem ver, justamente pra deixar o casaco um pouquinho mais fechado. Mas não é necessário, tá? Não é necessário. Dá pra usar por baixo. Mas eu acho interessante também, de repente, adicionar ali, né? Um cinto pode deixar o look mais interessante. E eu achei o cinto super bem feito, super bonito, sabe? O metal é um metal bom também. Não é tão leve, não é tão pesado. É maravilhoso, gente. O cinto em mim ficou, mais ou menos, na metade dos furos. Mas tinha mais furo, tanto pra trás, quanto pra frente. Então, daria numa pessoa que tem uma cintura menor ou numa cintura maior que a minha. Minha cintura tem mais ou menos 107, 108 centímetros de circunferência. Eu tô numa curva ascendente de amor com a Shein, gente. Como vocês bem sabem, a primeira compra foi duvidosa. Assim, eu não fiquei muito satisfeita. Fiquei meio frustrada. Fiz uma segunda compra. Veio tudo lindo. Fiz uma terceira compra, que eu não gravei vídeo, porque eu só comprei um vestido e uma blusinha. Aí era, tipo, pouca coisa, tal. A blusinha eu ainda nem usei, mas o vestido eu já publiquei até no Instagram. É um vestido babado, literalmente, no caso. Tem uns babados, assim, na manga. É incrível o vestido. E essa compra, eu acho que de todas as compras que eu já fiz, em qualquer loja online, no caso, foi uma das compras mais bem-sucedidas, porque eu fiquei extremamente surpresa, positivamente, com essa compra. Eu nunca achei na minha vida que eu ia achar um casacão que vai até o pé, grande, amplo, com bastante tecido, confortável demais, que dá pra usar com malha por baixo. Eu tô, assim, sério, gente, muito, muito, muito feliz mesmo por ter dado certo, né? Eu paguei a taxa com aquela dor no coração, pensando, meu Deus, se der errado, essa foi uma fortuna. Enfim, mas deu super certo. Não tô nem um pouco arrependida. Foi caro, mas é como eu tava falando agora com o Ju. Esse casaco aqui, longo do jeito que ele é, amplo do jeito que ele é, fecha no quadril. Sabe, gostoso. Esse casaco aqui, primeiro que eu acho que eu nem acharia no Brasil, talvez nem se eu fosse magra, porque é uma peça difícil, assim, de ser achada. E, sendo gorda, jamais acharia. E, ainda assim, se achasse, ele jamais seria menos de 300 reais. Vamos falar da taxa, então, né? Essa foi a primeira vez na vida que eu fui taxada. No momento que fui taxada, eu fiquei meio frustrada, assim, um pouco desesperada, porque eu não sabia meio como agir a primeira vez e tal. Mas, chegou uma carta pra mim. Cadê a carta? Chegou pra mim essa carta dos Correios. Vou cobrir o endereço aqui, né, gente? Não quero ninguém me stalkeando na vida. Aí, ele dá todo o caminho onde que você vai no site dos Correios pra você encontrar essa compra e imprimir ali ou pagar via online, né? Via banco online, a taxa. Ah, tem que falar isso também, gente. Tem que pagar rápido isso. Porque, quantos... Tem umas multas, se a peça fica lá, parada. Eu não sei como que é direito, mas me contaram que tem essas multas. Eu paguei assim que me avisaram. Primeiro, porque eu queria muito que o pacote chegasse mais rápido. E, segundo, porque, né, não gosto de ficar em dívida, então, eu já quis tomar essa decisão logo. Se ia devolver ou se ia ficar. Entrei no site dos Correios, abri o documento pra pagar. Achei que era uma facada. Paguei mesmo assim, porque eu queria muitos casacos. Então, olha só, eu fiz a compra no dia 3 de junho. O primeiro pacote, que foi o do conjunto marrom, que veio separado, provavelmente por questão de tamanho, né? O primeiro pacote chegou entre dia 11 e dia 14 de junho. Então, eu comprei dia 3. O primeiro pacote chegou entre o dia 11 e dia 14. E esse grandão, eu paguei a taxa no dia 17 de junho. E aí, ele chegou aqui na minha casa no dia 25 de junho. Então, se você for pensar, foi um longuíssimo processo aí de pessoas e burocracias. E, ainda assim, foi bem rápido, porque do dia 3 pro dia 25 dá 22 dias corridos, né? Não são nem dias úteis. Então, eu acho que foi bem rápido pra todo o processo, todo o rolo. Aí, quando eu contei no Instagram que eu fui taxada, choveu de seguidora falando que a Shein reembolsava metade do valor da taxa. Eu fiquei assim, gente, vai ser tudo, tudo pra mim. Se a Shein me reembolsar 150, o meu casaco, esse casaco aqui e esse casaco bege, eles vão sair por um preço excelente. Um preço, que sejamos sinceras, é o preço de uma blusa de malha nas lojas plus size daqui, né? E aí, eu perguntei pra elas como elas fizeram. Elas me passaram o e-mail, que eu vou deixar aqui na tela. Também vou deixar o print do e-mail que eu mandei pra eles. Mas, nem tudo são flores. E, assim, você realmente tem que querer o reembolso. Então, eu mandei a foto da cartinha do correio, o meu comprovante, meu recibo de pagamento do correio. Printei a tela. Mandei também. E ainda estou esperando o reembolso, gente. Então, assim, essa parte do reembolso pode ser que eu seja reembolsada até o final da edição desse vídeo. E aí, qualquer coisa, eu gravo rapidinho um vídeo só falando gente, fui reembolsada. Então, talvez eu grave, assim, espero que sim. Muita gente me falou que teve. Ai, a minha amiga conseguiu, o fulano conseguiu, as minhas outras amigas conseguiram também. Então, eu acho que é bem possível. Se você jogar isso até no Google, tem um monte de gente explicando como é que faz e tal. Eu achei bem interessante. Mas, vamos ver, né? Se der certo, eu conto exatamente como é que foi pra dar certo. E é isso, gente. A boina aqui, não tenho nem o que dizer, né? Mas é uma boina comum como qualquer outra, tá, gente? Eu só gostei porque ela é peludinha. Achei fofa. E o cinto, gostei muito. Quando eu comprei o cinto, eu achei que podia ser de um metal meio fraco, sabe? Tipo, sei lá, alguma coisa mais... Menos resistente, vamos dizer assim. Mas, chegando aqui, eu achei que ele até que é bom. A correntinha é um metal bem leve, assim. Bem... Bem... Leve, sabe? Não vou dizer que é ruim, não. Porque não é. Tipo, é bem forte. Mas é leve. O que é bom, né? Porque senão, em vez de segurar as calças, deixa as calças caírem. Enfim, gente, olha. Que compra bem sucedida. Tô me sentindo absolutamente estilosíssima com esse casaco marrom. Quentinho, gostoso, maravilhoso, com o toque do jeito que eu achei que ia ser. Que ele tem esse toque de lãzinha batida. Ai, tô muito feliz, gente. Olha isso. Uma compra extremamente bem sucedida. Recomendo. É isso, gente. Essa foi a minha compra na Shein, de inverno, casacos. Amei demais. Tô muito, muito satisfeita. Muito feliz. Gostei muito mesmo. Apesar de ter sido taxada. Então é isso, gente linda. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acharam das minhas compras. Se vocês gostaram. Conta tudo aqui embaixo. Se vocês já compraram casacos na Shein. Me conte tudo. Quero saber de tudo. Deixa o seu like aqui. Compartilha o vídeo com as amigas. E é isso, gente linda. A gente se vê na próxima. Beijos. Diga-se no coração. E fiquem bem.